Vou abrir o Serum, Init Preset, vou pintar uma notinha aqui, vou aumentar o número de vozes para 6 Fecha um pouco o Detune Vou habilitar o Sub, mas vou fechar o Level E aqui no Warp Mode vou escolher FM Sub Oscillator LFO 1, vou colocar aqui no Warp Mode Puxa aqui só um pouquinho Abre o Filtro Vou colocar esse mesmo LFO Distorção, Reverb Vou colocar um Arpidiator aqui e um Delay com Feedback bem grande Vou abrir um Auto Filter e aqui no Frack eu vou fazer uma automação Música 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 Música